Olá, 100 anos de rádio no Brasil. Nossa, esse veículo tão importante, companheiro nosso de todos os dias. Veículo que foi evoluindo ao longo do tempo e foi o veículo onde eu comecei a minha carreira de jornalista. Há mais de 30 anos, comecei na rádio 95 FM, Rádio Roque. Depois passei para a rádio, a tribuna AM, que depois se tornou a primeira rádio CBN em Santos. Uma rádio exclusiva de jornalismo. Era programação jornalística durante 24 horas. E eu sou muito grata por ter atuado nesse veículo e nesses veículos, porque aprendi bastante, fiz muitos amigos que tragam até hoje. E sou uma grande defensora desse veículo, que ele não tem a imagem. Então, ele dá asas também à nossa imaginação, porque hoje com a TV, é muito fácil aparecer ali as imagens. E o rádio, você tem que criar a imagem para o seu ouvinte. Então, eu acho isso muito bacana. Eu acho um veículo muito importante e muito resistente. Então, parabéns a esse ano de rádio e reforço, mais uma vez, que sou muito grata a esse veículo. E foi onde tudo começou, para mim, como jornalista. E foi onde tudo começou, para mim, como jornalista. E foi onde tudo começou, para mim, como jornalista. E foi onde tudo começou, para mim, como jornalista. E foi onde tudo começou, para mim, como jornalista. E foi onde tudo começou, para mim, como jornalista. E foi onde tudo começou, para mim, como jornalista. E foi onde tudo começou, para mim, como jornalista. E foi onde tudo começou, para mim, como jornalista. E foi onde tudo começou, para mim, como jornalista. Tchau.